Música 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 Eita Música 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 Que chefe Música O que vai me matar sem saber? Eu vou botar um refrão Eu vou botar um refrão Eu vou botar um refrão Tiago Não Valeu Vamos logo pro refrão Já que eu tenho ideia Vai A gente não vai ficar fazendo assim Vamos lá pra baixo A gente vai apertar no lugar Não vai fazer assim Vai sair na foto Vai sair na foto Vai sair na foto Pra ter esquecido Pra ter esquecido Um Do Peraí É pano É pano É pano É pano Pra fazer muita nota tem que ser mais rápido Vamos ver se vai ficar legal a gente diminui as notas Uh Ter esquecido Uh Não Terminou Eu sou Você não te faz falta Vamos agora abrir Outro canal Teste em cima alguma coisa aí Cadê tu com o violão aqui, miserável? Não me ama o dom Não me desespero Só tá aí no livro, por favor Beijo que não terminou Não terminou Tem que afinar alguma coisa aí Tá bom, deixa eu ver Música Música Eita Obrigado.